A música, mais que qualquer outra arte, tem uma representação neuropsicológica extensa, com acesso direto à afetividade, controle de impulsos, emoções e motivação. Ela pode estimular a memória não verbal por meio das áreas associativas secundárias, as quais permitem acesso direto ao sistema de percepções integradas ligadas às áreas associativas de confluência cerebral que unificam as várias sensações. A neurociência mostra que o cérebro de um praticante de música em longo prazo, como em músicos profissionais, funciona de uma forma diferente do cérebro de um não músico. O primeiro apresenta maior capacidade de aprendizado, atenção, concentração, controle emocional e normalmente são indivíduos bem-humorados. No desenvolvimento de suas atividades, como executar uma peça musical, eles usam os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, devido ao desenvolvimento das habilidades musicais localizadas em ambos os hemisférios, indicando mudanças positivas mensuráveis. Quando o som é ouvido, o ouvido externo capita, transfere e conduz a onda de pressão sonora pelo canal auditivo em direção à membrana timpânica, a qual vibram. Tal vibração é transmitida aos ossículos do ouvido, de modo que martelo, bigorna e estribo oscilam em resposta ao som e, através do movimento mecânico, conduzem o som para o compartimento seguinte. O martelo recebe inicialmente o estímulo e o estribo empurra a cócra que se situa numa cavidade no osso temporal, que no caso é o nosso ouvido interno, criando pressão sobre o fluido lá dentro. Na cócra, existem células ciliadas que atuam como receptores sensoriais, os quais geram estímulos elétricos através de sequência de descargas nervosas para o nervo auditivo, que vai transmitir ao cérebro no córtex auditivo que se situa no lobo temporal. Em estudos realizados no Instituto de Fisiologia da Música e da Medicina da Arte em Hanover, na Alemanha, o lado esquerdo do cérebro parece processar elementos básicos, como intervalos musicais e ritmos, ao passo que o lado direito se relaciona ao reconhecimento de características como métrica e contorno melódico. Vale lembrar que o córtex auditivo primário é amplamente influenciado pela experiência, de forma que quanto maior for a experiência, maior é o número de células estimuladas e reativas a sons e tons musicais importantes. A experiência induz ao aprendizado e este afeta os processamentos nas áreas auditivas secundárias e de associação, onde se supõe que os padrões musicais mais complexos, como harmonia, melodia e ritmo, são processados. Dessa forma, aprender a tocar o instrumento faz com que haja uma reorganização de diversas áreas cerebrais, como, por exemplo, as áreas motoras, o corpo caloso e o cerebelo. Esse fato ocorre predominantemente a partir de exercícios musicais, os quais são apontados como capazes de desenvolver o hemisfério esquerdo, onde tem a nossa área da linguagem, e de beneficiarem a memória e a realização de tarefas espaciais. Os ritmos biológicos são influenciados pelas manifestações rítmicas que ocorrem no próprio ambiente. Assim, para que uma espécie possa se adaptar ao ambiente que oscila constantemente, ela precisa oscilar de forma que ocorra uma adaptação temporal que consiste na harmonização entre a ritmicidade biológica e os ciclos ambientais. Parte dessa potencialidade pode ser explicada pelo fato de que o ritmo e o som estão presentes em todas as etapas da vida do indivíduo, uma vez que, desde a vida uterina, eles influenciam o desenvolvimento fetal. O bebê aprende a distinguir sons já nos primeiros meses de vida, assim como aprende a distinguir os sons na fala de outros sons e se inicia o conhecimento das palavras. Segundo Benenzo, pode-se constatar um padrão de atividades rítmicas em relação à alimentação, sono e choro do bebê após seu nascimento. Pesquisas demonstram que os movimentos rítmicos de sucção dos recém-nascidos estão em íntima relação com seus próprios esbatimentos cardíacos, ou seja, a aceleração dos esbatimentos cardíacos causa aumento do ritmo da sucção, assim como a diminuição tem efeito inverso. Referente a esses fatores biológicos, o som da música, este autor afirma que conforme ocorre o aumento ou diminuição do ritmo, ocorre o concombinante aumento ou diminuição do consumo de energia muscular e da respiração. Além disso, são descritos alterações características nas variáveis da pulsação, na pressão sanguínea e na função endócrina. Há diferente diminuição de impacto dos estímulos sensoriais de diferentes modos, redução ou retardo da fadiga e, consequentemente, incremento no endurecimento muscular, aumento na atividade voluntária e nos reflexos musculares empregados ao escrever e desenhar. Semerantemente, a musicoterapia é capaz de provocar mudanças nos traçados elétricos do organismo e de provocar mudanças no metabolismo e na biosíntese de vários processos enzimáticos. Além disso, o ritmo musical influencia os padrões de sono e vigília e as secreções de diversas glândulas. A música é descrita como tendo um papel envolvente na vida das pessoas, podendo causar aproximação e atração entre indivíduos, melhorando assim a socialização. Em relação à influência da música sobre o humor e ao desrespeito à preferência musical de cada pessoa, nem todos os indivíduos poderão se beneficiar dos efeitos positivos da música sobre o humor. Este fato foi demonstrado em pesquisas feitas sobre determinados estilos musicais, os quais os mostraram correlações entre traços e personalidade. Alguns estilos musicais, como hop, metal e rap, preocupam os pesquisadores devido à forte influência de comportamento e risco em suas eras. Ao contrário da música clássica, tem efeitos relaxantes e positivos sobre o humor, mesmo que não sejam as músicas preferidas ou habitualmente ouvidas. O sétimo musical do grego kain, movimento, também chamado de agógica ou agóge, é a parte da música que estuda a velocidade ou andamento com que cada peça musical deve ser executada. Etimologicamente, o termo agógica tem suas raízes no verbo grego ago, que significa conduzir, andar, levar. Contudo, este termo, como hoje nós o conhecemos, foi criado pelo musicólogo alemão Kier Willis, em 1884, e que designa as flutuações de tempo introduzidas nas execuções de uma composição musical, com o fim de deixar uma margem de expressão ao intérprete. Ao escrever a pastitura, compositores teriam termos técnicos em italiano de acepção universal. As indicações de andamento mais corriqueiras, do mais lento, para o mais rápido, são as seguintes. Cada um desses andamentos, desses passos, presto, alegro, andante, tem uma quantidade de BPM. O grave, que é o mais lento de todos, a da GIO, moderadamente lento, andante moderado, alegre, que é o alegro rápido e presto muito rápido. As indicações de tempo acelerando ou estringindo, significa que um trecho musical deve começar lento e ir aumentando gradativamente de velocidade até ficar rápido, ao contrário, retardando ou relatando. Musicoterapia A musicoterapia não é dolorosa, invasiva, química ou sequer cara, é relativamente com uma medicina alternativa. Na Segunda Guerra Mundial, cantores e músicos visitavam enfermarias de soldados, causando efeitos balsâmicos, que distraíam a dor e o sofrimento. Em 1944, na Universidade Mítica, foi criado o primeiro curso de musicoterapia. A cura não ocorre apenas por escutar passivamente, mas também pelo uso de instrumentos ou canto. Ocorre o aumento do bom humor, da confiança e a indução da calma e do sono. As indicações ao processo musicoterapêutico dirigem-se principalmente a indivíduos que apresentam variados graus de dificuldade ou impossibilidade de expressão pela via palavra falada, seja por lesão, deficiência ou por problemas de ordem psíquicas. Benefícios da musicoterapia Os benefícios observados em pacientes com deficiências mentais são que estes melhoram suas capacidades. O estímulo ajuda a aumentar ou manter as capacidades cognitivas e emocionais. Melhorar a concentração, socialização, coordenação motora e aprendizagem. A musicoterapia também atua no tratamento de doenças degenerativas, como o ozaime, Obrigado.